Fui convidada para participar na exposição, feita por brasileiros, no extinto hospital Matarazzo, na cidade de São Paulo. Nasci lá e o meu pai trabalhava para os Matarazos. Depois que terminei a minha instalação Eu e os Matarazos, em que denuncia os bandeirantes, eu li o ensaio do catálogo por um novo dono do imóvel, Alexandre Allard, em que artistas são comparados favoramente com os bandeirantes. Encontrei com membros da comunidade Guarani de Tonon de Porã, em São Paulo, e perguntei o que eles pensavam sobre os bandeirantes e artistas. Os artistas contemporâneos são os novos bandeirantes. São pessoas que destruíram muitos, muitos territórios indígenas, mataram, caçaram e mataram, dominaram territórios imensos de povos indígenas, de diferentes nações, diferentes culturas, línguas, que eles têm como hoje uma história, um retrato desses feitos, assassinatos, estupros, violências físicas, espiritual e territorial. assim, eles são ditos no Brasil como debravadores, aqueles que foram heróis, que foram corajosos e que debravaram, que abriram matas, que construíram, que encaminharam a construção das grandes cidades, como São Paulo, por exemplo. Mas, então, na verdade, para a gente indígena, eles são nossos, tipo, nossos primeiros agressores ferozes, assim, de grande, em grande massa, assim. Foi, tipo, um dos grupos que assassinou muitos povos, destruiu muitas aldeias de formas muito ruins. E hoje, no Brasil, nesse país, a gente tem retratos disso com construções, com aparecimentos de monumentos em muitas partes de São Paulo, assim, em ruas mais conhecidas, como na Avenida Paulista, que a gente tem, estátuas sempre com erguidos, o que mostra a virilidade deles, que mostra a força, que mostra a coragem. Pela forma de como estão as estátuas, e a gente nunca vê eles como heróis, mas, assim, sempre como assassinos, assim, que destruíram, de novo, repito, muitas aldeias indígenas, de muitas etinesas. E eu não entendo muito quando ele tenta fazer uma comparação desse mundo artístico, hoje, contemporâneo, com novos bandeirantes. E aí, por não conhecer muito, não posso falar muito, mas penso que, como em todas as organizações do ser humano, assim, de como se expressar no mundo artístico, também deve ter, de fato, muitas formas, às vezes, pejorativas, por ignorância, ou formas racistas, de expor o trabalho, e tal, através de desenhos, de monumentos, e tal, talvez esteja relacionado a isso, talvez. Mas, assim, não tem um pouco. Infelizmente, a visão que o brasileiro tem dos bandeirantes é uma visão deturpada, que não é real. Essa visão tem porque o povo brasileiro, a história brasileira é contada pelos vencedores. E quem venceu a guerra por território foram os bandeirantes, foram os não indígenas, os europeus. Por isso que existe essa, como eu posso falar, louvação aos bandeirantes, que são considerados heróis. E isso, na visão europeia, na visão portuguesa, na visão dos vencedores da guerra, é uma visão correta para eles. Mas não para nós, que somos indígenas, que somos nativos. Para nós, os bandeirantes são algozes. Para nós, os bandeirantes escravizaram, estuparam e fizeram absurdos por conta de uma ganância. Por ganância, por riqueza, por ouro, por território. A nossa visão da história é muito diferente da visão da história do não indígena, do Juruá. Por isso é que eu acredito que o Alexandre Alde escreveu isso. Comparando os artistas aos bandeirantes, ele quer dizer que são debravadores. Como é que é essa palavra? São pioneiros, são os primeiros, são os que vão destrinchar a mata. Mas o que ele não percebe é que, para destrinchar a mata, você derruba e passa por cima de pessoas, e passa por cima de população, passa por cima de cultura, passa por cima de religião, passa por cima de modo de ser e de viver. Acredito que essa visão deturpada, diferente, é por conta da própria história do Brasil. Que ela foi contada sempre pelos mais ricos, sempre pelos europeus, sempre pelos vencedores. Tentar comparar os artistas aos bandeirantes e dizer que essa arte vem do povo, da periferia, que vem da população mais pobre, é uma contradição. É uma contradição em termos. Então, eu acho que realmente, ele pode até ter tido uma boa intenção, um bom, como é que eu posso dizer, achar que estava falando um elogio. Mas depende para quem ouve. Eu que ouço, não escuto como elogio. Não sei o que os artistas brasileiros, contemporâneos e não brasileiros vão se sentir quando serem comparados aos bandeirantes.